A nova vista da senhorita Wavel? Não sei não, viu, John? Vamos ver. Que isso? É a Arya ali, né? Arya Stark. Arya Stark, eu falei errado o nome dela, eu nem lembro como é que eu falei agora há pouco. Tá. Vamos olhar tudo primeiro? Personagens disponíveis, Adão Negro, beleza. Arlequina. Arya. Batman. Cachorrina. Que fofa. Nem sei de onde que ela é. O fim da hora da aventura. Carnet, Steven Universo. Gigante de ferro. Gismo. Nossa, mano. Mano, eu tinha muito medo do filme desse bichinho. Caramba, eu acho que era o meu trauma de infância esse filme aqui, viu? Deixa eu ver aqui o YouTube. E aí, o Evil? E aí, Loki, tudo bem? O cabelo tá grande? Tá? Vixe, vou apagar o PGR. Vou apagar o PGR por aqui pra baixar multiversos mesmo, é isso. Testa aí pra ver se você gosta, Loki. Usou o Finn? Eu não curto muito o Finn, gente, sinceramente. Tão fofinho. Meu, eu morria de medo, morria de medo do filme dos Gremlins. O que é isso? Onde que é isso? Ah, esse aqui eu vi que era o personagem novo, né? O Jason e o Coringa são os novos personagens. Lebron James. Tá, o Marciano, beleza. A gente já sabe. Moicano. Eles não lembram desse. Marte. Ah, Mulher Maravilha. Eu acho que eu gosto. Eu quero ela. Eu acho que eu gosto. Não, eu gosto dela, mas ela eu quero. Vou jogar com ela. Pernalonga. Rick. Tisha. Steven. Superman. Tass. Don Jerry. Meu Deus, é legal ele jogar com eles. E a Velma. Tomara que lance mais logo. Quero usar ela. Ah, peraí. O que é isso? Esse que passa aqui? Passa aqui de todo mundo? Pra todo mundo? Ou é só pra quem jogou o beta? Que eu não joguei o beta. Eu só abri durante o beta o jogo. Ou é grátis aquele primeiro que eu peguei? Acho que é grátis, né? Ah, não é grátis, não. Nossa, eu realmente abri esse jogo durante o beta? Oi, esse jogo é novo? É sim, é sim, Polar. Ele lançou hoje. Agora é pouco, na verdade. Foi as duas horas quando lançou. O filme do Slenderman foi o único que me assustou quando eu fui assistir ele. Nossa, eu morri de medo do Slenderman também. Plague em diário, beleza. Nóis. O que é isso aqui? Felicitação já? Ah, é do Kate. Nossa, eu nem acredito que eu realmente entrei no beta nesse jogo e agora eu tô com o passe só por causa disso. E esse passe é como se fosse vitalício, né? Você vai ser que nem o do Fortnite, você vai poder ficar comprando. Com a moeda do passe mesmo. O que aconteceu aqui? Ah. Os do beta vão ganhar algo, não lembro o quê. É o passe, Tenedude. O passe gratuito que vai ter, assim como se fosse vitalício. Com as moedas do passe, você vai poder comprar outros passes. Ai. Tipo o que funciona no Fortnite. O que acontece no Fortnite. O que acontece no Fortnite.